E essa etapa da Ilhas Reunião, você pode falar para a gente mais aí os detalhes? Nessa etapa você eliminou o Calizeita, não foi? Você tirou o Calizeita. Desculpa aí, sou meio ansioso. Na verdade é bem rápido a história ali. Bom, eu adorei a onda ali, eu comecei bem no campeonato, eliminando grandes nomes, e nas oitavas eu peguei o Kelly, o Kelly ainda tinha cabelo naquela época. E foi uma bateria muito legal, porque eu sabia que ele era bom para caramba, que ele era tipo fenômeno mesmo, mas eu sabia também que se eu estava ali é porque eu tinha condição de competir com qualquer um de igual para igual, poderia ganhar, poderia perder, não que eu fosse o melhor surfista do circuito, mas eu estava ali, se eu cheguei até ali, então eu entrei na água para competir, para surfar, peguei minhas ondas, surfei para caramba, não caí, e ele caiu. Ele caiu em uma, duas ondas, e eu não caí. Ganhei a bateria, entendeu? Aí depois ganhei do Teco, ganhei do Bartolini, na época fui para a final, Bartolini era uma máquina de competir, o cara competia muito. É os casos mais constantes, ele e o Demi Hardman. Isso, exatamente, o Dave McCauley, surf muito regulado, mas feijão com arroz ali que passava todas as baterias. Eu fiz a final com o Sani Garcia, nessa final... Ele te intimidou lá, João? Porque o Sani tinha maneira de intimidar, né? Não, eu nem olhava para ele, a gente nem sentava junto no outside, entendeu? Ele estava vindo, eu estava indo, eu estava indo, ele estava vindo, a gente nem parava para conversar, né? Mas eu já tinha batido um papozinho com ele ali no Havaí e tal, mas nenhuma... Mas ele já sabia quem você era, com certeza. Ele já sabia que eu era Brazilian Nuts. E, cara, na verdade, eu estava ganhando a bateria, né? E ele virou a bateria no final, eu precisava de 5,40, se não me engano. E aí eu peguei a onda, faltava 5 minutos para acabar a bateria, eu peguei a onda e vim surfando ela, fazendo as manobras e tal, e 5,40 não era uma nota tão alta, né? Sim, você conseguiria tirar essa nota. E aí eu saí da onda. E aí, quando eu saí da onda, eu escutei a plateia... Tipo, por que ele fez isso, né? Porque eu não acreditei que, para frente, ela teria potencial, porque eu não conhecia um segredinho da onda de Sanlu, nas Ilhas de Reunião, o que acontece? A onda vem do outside, aí quando ela chega próximo do inside, ela faz uma curva e vira de frente para a praia. E aí ela cresce de novo. Ela ganha mais energia, você consegue fazer umas 3, 4 manobras. Incrível. E era o suficiente você passar. E era o suficiente, que eu já tinha feito umas 3, 4 manobras no fundo. E aí eu saí da onda, não acreditei no potencial da onda, né? Me arrependo até hoje. Voltei para o fundo, sentei 5 minutos, não veio mais nenhuma, cara. Não veio mais nenhuma. E aí, o Sani Garcia, quando a gente foi no pódio para receber a premiação, quando anunciou o nome dele como campeão, ele levantou a minha mão. Ele falou que era dele, ele deu para mim. Deu a vitória para mim. Aí foi uma experiência. E o Sani Garcia hoje atravessa uma situação super complicada. Eu não sei nem como é que ele tentou suicídio, né? É, ele tentou, tentou e ficou muito mal. Eu acho que quem cuida hoje das redes sociais é a filha dele. Ela apostou que ele estava melhor. O Sani Garcia, eu lembro que é aquele power surf e as linhas, né? Os bottom turns dele bem alongados, né, cara? Um cara com surf muito polido. Nossa, eu antes de entrar no circuito mundial, até mesmo antes de sair da Bahia, eu já acompanhava os vídeos dele, né? Ele quebrando, garotão ainda, bem novo, né? Quando ele foi revelação, né? Do Havaí, eu vi as filmagens dele ali. Tem um filme muito legal, aquele Bilabong Challenger, que foram para a Austrália, né? O Rabbit e o Bartolomeu levou a galera, o Rob Machado, o Kelly Slater, o Johnny Boy Gomes, o Sani Garcia. O John Shimuka. O John Shimuka também, né? Eles levaram um pico na Austrália, um deserto. Não sei se ele era aqui, não sei... Deixa eu até complementar aí. Você falou de sair dessas pessoas aí, do Sani, né? Que você falou do Sani. E o Kelly Slater, ele intimida também? Porque dizem que o Kelly Slater, não pode nem olhar para ele, né? Dizem que se tu olha para o Kelly Slater... Ele faz jogo mental, psicológico. Ele tem um psicológico forte, né? Ele ficava, tipo, impregnado aí. Ele e o Andy Iron, na época, eles tinham essa questão, né? De um não olhar para o outro, não cumprimentar antes da bateria, né? Carregado de superstições, essas coisas, né? E hoje... Aí chega um brasileiro na água, procurando assunto. Não estou comendo nada, pai. Vou para cima. Sempre fui para cima e, graças a Deus, foi muito legal. Olha só, o Alexandre Pereira aqui, ó. Dadá Figueiredo... Transcrição e Legendas Pedro Negri